Aliás, tem muita coisa pra acontecer ainda, só você não sair daí, né? Jura que vai ficar? Mesmo? Jura? Então tá bom, não muda de canal não, tá? Daqui a pouquinho eu volto. O que é que tem num circo? Pipoca, maçã do amor e muita diversão. Tem muita alegria também, sabe por quê? Porque no circo a gente encontra um personagem muito especial, que nos faz rir de montão. É o palhaço. O palhaço é divertido e é o amigo da criançada. E você também gosta de palhaçada? Então não pode deixar de ir ao circo pra dar umas boas risadas. Circo é arte. Gente, arte faz parte. Willie! Ih, gostou da animação? Tô animada sim, você não pode ficar com essa cara, né? Anima aí, isso. Hoje é um dia muito especial. É, estamos aqui juntos e daqui a pouquinho eu volto. Cartinha! Cartinha! E a da sócia Cartinha, que especialérrima, gente, de Fortaleza. Cera! Nós estivemos lá nas férias do nosso Indyomic e agora a cartinha chegou até aqui. Falei pra vocês lá no comecinho do programa que escrever cartas era super legal. Uma super forma da gente se comunicar, não é? Tá aqui, ó. Cartinha da Liane Moreira Braga, de Fortaleza, Cera. Legal, né? Já escreveu a sua? Não? Então olha o endereço. Tá vendo? Anota aí. Caixa postal 34.130, Rio de Janeiro, 7. 22.640, 010. Ok? Vamos ver o que que essa gatinha do Ceará, a Liane, escreveu. Olha só, mandou um desenho, será? Vamos ver. Vamos descobrir o que é isso. Diretamente do Ceará, um... Ah, que lindo, uma colagem, ó. Te amo. Que lindo. Cheio de boquinhas, beijando. Lindo, né? Vamos ver aqui o que mais tem nessa carta da Liane. Querida Angélica, estou escrevendo pra dizer que gosto muito de você. E queria fazer dois pedidos. O primeiro é um portal seu. O segundo, uma foto. Estou esperando antes que eu esqueça e eu queria... Estou esperando. Antes que eu esqueça, eu queria dizer que o meu desenho favorito é a turma da Mônica e a Luluzinha. Beijos da sua amiga Liane. Um beijo pra você, Liane. A gente vai mandar a foto pra você, tá bom? Obrigada pela cartinha, pelo carinho, pelo desenho. Eu te amo aqui também. E um beijo pra todo o pessoal de Fortaleza que recebeu e sempre recebeu a gente com o maior carinho, né? Um beijo pra vocês. E um beijo pra vocês. Os planetas do Sistema Solar que estão mais perto do Sol são Mercúrio e Vênus. Mercúrio, que está coladinho com o Sol, é um planeta muito pequeno. Já Vênus é quase do tamanho da Terra. São até planetas bem parecidos. A grande diferença é que Vênus não tem vida, né, gente? E é tão quente. É. Pode pensar, dá até calor, né? Pois é, hoje a nossa viagem de espaçonave vai terminar por aqui. E vem aí ele, que tem uma cara verde, é bem malucão. O Máscara Angel Mix. Redondo, comprido, fininho, grandão. Já reparou como são os alimentos? Pois é, o pepino é magrinho, esticado. Diferente do nabo, que é pequeno, achatado. A pitanga é uma frutinha pequenininha, redondinha. E a jaca? Também é fruta, mas é muito grande, né? A massa parece ser dentina. Bem espichada, bem fina. E o arroz? O feijão? Preste atenção. Cada comida é de uma forma diferente. O bom é que ela enche a barriga da gente. E já que falamos em comida, olha, ela é tão grandona que ela deve se alimentar bastante, né, gente? Pra sustentar aquele corpão. Então, imagina só, sabe de quem eu tô falando? É a Free Willy. E ela já tá aí. Vamos ver? Free Willy. Pô, o nosso programa de feriado. Mas o seu feriado continua, né? Tem muita coisa pra você fazer hoje à tarde. Vai sair, vai se divertir, vai brincar, vai curtir. Você que nunca teve a oportunidade de ver o programa todo, de repente, porque estuda de manhã, hoje curtiu. Que beleza. Que beleza, que bom demais. E, ó, amanhã tem, viu? Tem mais, todo dia, todo dia, todo dia tem Angel Mix aqui com desenho cartinhas e com a sua presença e seu carinho. Uma super tarde, uma super noite. Dorme bem. E amanhã eu tô aqui, bem cedinho, falando bom dia, tá bom? Até. Bom dia! E amanhã eu tô aqui.